Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometendo os meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que só o que te procuras sempre foi teu E eu quero estar ao teu lado por sempre De lá cheiras já me fazer-te subir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só o teu Eu quero te levar aonde mais ninguém vou Onde há cheiro, há flores e as flores são espelhos de quem eu sou Eu quero gritar, ainda que me falte a voz E aceita agora a nossa vez E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que só o que te procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado por sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, só o teu E quando eu te tocar, vais ver E este sonho é real, podes crer E quando a luz se apagar, vais ver Que o nosso amor vai brilhar E quando a luz se apagar, eu quero lá estar E vais perceber que só o que te procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado por sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado por sempre Pra sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao teu lado por sempre Pra sempre ficar e nunca mais fugir Nunca mais fugir A minha, a tua, a nossa vez Eu quero estar ao teu lado por sempre Eu quero estar ao teu lado por sempre E aí